Bom, vamos dar andamento aqui, foca criança, foca aí na tampa do TLD do Vitor Hugo, já está montada a parte da resistência da fogadora automática, e agora a gente vai montar a parte de circulação de água. Essa parte aqui vai ligar duas mangueiras, onde tem que circular a água por dentro, então esse teste que eu faço estático de bancada aqui é um teste preciso, só que na pressão tem que ser verificado se tem porventura algum vazamento entre as peças, aqui eu já mando testado, só que na pressão do motor é diferente, por isso que eu tinha tentado só trocar a resistência. E aqui eu fui obrigado a desmontar a peça toda, porque não teve jeito, tá ok? Então é isso aí, vai essa junta aqui nova, e a gente toma todo o cuidado para ficar perfeito. Valeu! Bom, negada, vamos lá, estamos que vamos, que é o seguinte, está montado o sistema de fogador automático, funcionando e testado, tá? Aqui por segurança, por segurança, como eu não vou estar presente quando funcionar o carro, tem uma fina película de silicone vermelho, de alta temperatura, tá? Suporta até 325 graus, eu creio que a água do carro se chegar nos 325 graus é porque afundiu o motor, né? Então tá, então é isso aí, tem essa fina película de silicone aqui, e uma fina película de silicone aqui, e ficou bonito, né? Vamos, vamos que vamos! Então é isso aí, ó, agora já está praticamente pronto o carburador do Vitor, e a gente já vai ver, falou! Bom, está aqui, ó, foca aí, Zé, aí, carburador TLDE, tá? Já montado as três partes, feita toda a parte que tinha que ser feita, fogadeiro automático foi o último detalhe aqui, só que ainda está faltando a parte eletrônica, corpo do segundo estágio, que é o que eu vou começar a fazer a montagem já já! Valeu!